Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. O nosso povo vem iluminar. Os nossos médicos vêm iluminar. Os enfermeiros vêm iluminar. Os agentes de saúde vêm iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, ó Deus, que santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem é esta que avança como aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército, em ordem de batalha? Esta é Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. A minha alma agradece ao Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, despeixou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens se assiou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que é esta que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Esta é Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos, Senhor Jesus Cristo, mediador nosso perante o Pai. Que vos dignastes escolher a Virgem Santíssima, vossa Mãe, para a Mãe Medianeira Nossa junto de vós. Concedei misericordiosamente a quem a vós recorri, buscando os vossos favores, se regozijo de os receberes por ela. Amém. A vossa proteção, recorremos a Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas, em nossas necessidades vos dirigimos. Mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Livrai-nos desta peste, deste vírus. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.